E eu vivi aí no brinco com você Deixei a farra amigos pra ficar contigo Até uma aliança coloquei Os anéis eu tirei, também tirei meus brincos Virei um homem trabalhador Que só vivia pra te dar amor Muita novinha até chegou Mas o homem sério em mim despeçou Mas você só quis brincar comigo Falou que não queria mais Tudo parecia um castigo Foi embora sem olhar pra trás Agora você quer voltar Ah, eu te avisei que ia chorar Ah, você não vai me ter pra te amar Tá querendo pai de novo, é Só que eu tô de boa Tá sobrando mulher Tu tá querendo pai de novo, é Chegou atrasado Mas a mete o pé Tu tá querendo pai de novo, é Só que eu tô de boa Tá sobrando mulher Tu tá querendo pai de novo, é Chegou atrasado E eu vivi aí no brinco com você Deixei a farra amigos pra ficar contigo Até uma aliança coloquei Os anéis eu tirei, também tirei meus brincos Virei um homem trabalhador Que só vivia pra te dar amor Muita novinha até chegou Mas o homem sério em mim despeçou Mas você só quis brincar comigo Falou que não queria mais Tudo parecia um castigo Foi embora sem olhar pra trás Agora você quer voltar Ah, eu te avisei que ia chorar Ah, você não vai me ter pra te amar Tá querendo pai de novo, é Só que eu tô de boa Tá sobrando mulher Tu tá querendo pai de novo, é Chegou atrasado Mas a mete o pé Tu tá querendo pai de novo, é Só que eu tô de boa Tá sobrando mulher Tu tá querendo pai de novo, é Chegou atrasado Mas a mete o pé Tu tá querendo pai de novo, é Só que eu tô de boa Tá sobrando mulher Tu tá querendo pai de novo, é Chegou atrasado Mas a mete o pé Esse é caralho de Silva Esse é caralho de Silva